Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 5.184? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que eu faço para determinar a raiz quadrada de 5.184? Olha, você vai achar muito fácil. Basta encontrar o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 5.184. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que eu faço? Você pode fazer algumas tentativas para ir se aproximando desse número. Como assim, professor? Você não sabe qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 5.184. Mas eu tenho certeza que você sabe que 10 vezes 10 é igual a quanto? Ah, professor, 10 vezes 10 é igual a 100, né? Beleza! 10 vezes 10 é apenas igual a 100. A gente está procurando um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 5.184. Esse número vai ser maior ou menor do que 10? Professor, eu acho que vai ser bem maior do que 10. Ah, então vamos testar um número bem maior. Que tal testar o número 40? Quanto que dá 40 vezes 40? Professor, eu não sei. Você sabe quanto que dá 4 vezes 4? Sim, 4 vezes 4 é 16. Então basta escrever o 16 e colocar esses dois zerinhos aqui, ó. Observe. 40 vezes 40 é 1.600. Um resultado bem maior, porém ainda estamos longe de 5.184. Vamos fazer outro teste com um número maior. Quanto que dá 60 vezes 60? 6 vezes 6 é 36. Aí eu coloco esses dois zerinhos aqui, ó. Então, professor, 60 vezes 60 é igual a 3.600. Exatamente. E a gente está se aproximando. Queremos um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 5.184. Vamos fazer um teste com um número um pouco maior. Quanto que dá 70 vezes 70? 7 vezes 7 é 49. Aí é só colocar esses dois zerinhos aqui. A gente pode dizer que 70 vezes 70 é 4.900, que já chega bem perto de 5.184. Vamos fazer um teste com um número um pouco maior. Quanto que dá 80 vezes 80? 8 vezes 8, você sabe que é 64. Aí é só colocar esses dois zerinhos aqui. Então, 80 vezes 80 vezes 80 é 6.400. Então, nós passamos de 5.184. O que é que isso significa? Bom, isso significa que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 5.184, deve ser maior do que 70, porém menor do que 80. Deve ser um número entre 70 e 80. Professor, mas existem vários números entre 70 e 80. O que é que a gente pode fazer para facilitar a nossa busca? A gente pode observar o seguinte. Se o número procurado for um número inteiro, eu posso garantir para você que ele vai terminar em 2 ou em 8. Por que, professor? Observe que 5.184 termina em 4. 2 vezes 2 é 4. Então, se um número termina em 2, ele vezes ele mesmo vai terminar em 4. Agora, 8 vezes 8 é 64. Então, se um número termina em 8, ele vezes ele mesmo vai terminar em 4. Porque 8 vezes 8 é 64 que termina em 4. Podemos até dizer o seguinte. Se um número termina em 0, ele vezes ele mesmo vai terminar em 0. Se um número termina em 1, o seu quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, termina em 1. Se um número termina em 2, o seu quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, termina em 4. Pois 2 vezes 2 é igual a 4. Se um número termina em 3, então o seu quadrado termina em 9. Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, se um número termina em 4, então o seu quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, vai terminar em 6. Porque 4 vezes 4 é 16, que termina em 6. Se um número termina em 5, então o seu quadrado vai terminar em 5. Pois 5 vezes 5 é 25, que termina em 5. Se um número termina em 6, então ele ao quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, também vai terminar em 6. Pois 6 vezes 6 é 36, que termina em 6. Se um número termina em 7, então o seu quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, vai terminar em 9. Pois 7 vezes 7 é 49, que termina em 9. Se um número termina em 8, então o seu quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, vai terminar em 4. Pois 8 vezes 8 é 64, que termina em 4. Deixa eu colocar isso tudo aqui um pouquinho mais para cima. Aqui está bom. Finalmente, se um número termina em 9, então o seu quadrado, ele vezes ele mesmo, termina em 1. Pois 9 vezes 9 é 81, que termina em 1. Conclusão. Como este número aqui termina em 4, que aparece aqui e aqui, se a sua raiz quadrada for um número inteiro, este número inteiro deve terminar em 2 ou então em 8. Com base nisso, a gente pode fazer dois testes. A gente pode testar o 72. Deixa eu mudar a posição desta partezinha aqui, que está bom. Ou então a gente pode testar o 78. Se eu multiplicar 72 vezes 72, o resultado vai terminar em 4. Se eu multiplicar 78 vezes 78, o resultado também vai terminar em 4. Qual desses eu vou testar primeiro? A gente pode pensar assim. Como 5.184 fica mais perto de 4.900 do que de 6.400, a gente vai testar aquele número que fica mais perto do 70. Isto é, a gente vai testar primeiro o 72. Vamos ver quanto que dá 72 vezes 72. 2 vezes 2 é 4. Aqui está. 2 vezes 7 é 14. Eu coloco aqui em seguida e à esquerda. Terminei com 2, agora vamos com 7. 7 vezes 2 é 14. Eu coloco o 4 do 14 no pé da coluna do 7 e o 1 do 14 vem para cá. 7 vezes 7 é 49. Com mais 1, 50. Eu escrevo o 0 do 50 aqui e o 5 do lado. A gente escreve assim, da direita para a esquerda. Quando a gente está fazendo a multiplicação. Agora está na parte de adicionar. 4 mais nada é igual a 4. 4 mais 4 é igual a 8. 1 mais 0 é igual a 1. Nada mais 5 é igual a 5. Nossa, professor! 72 vezes 72 deu o mesmo 5.184. Bom, então, eu nem preciso calcular 78 vezes 78, né? A gente já encontrou o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 5.184. Esse número é o 72. Vamos anotar. Quanto vale a raiz quadrada de 5.184? Raiz quadrada 5.184 é 72. Muito bem! A raiz quadrada de 5.184 vale 72. Professor, mas para que serve eu saber calcular a raiz quadrada de um número? Por exemplo, se um terreno quadrado tem uma área de 5.184 metros quadrados, você pode afirmar que cada um dos seus lados mede 72 metros. Exatamente! Um quadrado é um tipo especial de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica base vezes altura. No caso do quadrado, a base e a altura têm o mesmo tamanho. Então, você acaba tendo que determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá aquele lá. Isso equivale a calcular uma raiz quadrada. Assim, como a raiz quadrada de 5.184 é 72, se um terreno quadrado tem uma área de 5.184 metros quadrados, você pode afirmar com tranquilidade que cada um dos seus lados mede 72 metros. Ah, professor, é por isso que o nome é raiz quadrada, né? Exatamente! Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal determinar a raiz quadrada de 1681? Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho